E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Mais uma vez, continuando o modo aventura com o guerreiro. Aqui quem fala com vocês é o Xavier e bora escolher algum oponente. Estou gravando um monte de vídeos aqui ao longo desse dia. Estou aqui varando a madruga para aproveitar e lançar vários durante a semana. Só mandar para o editor e já era xablau. Vamos ver, campeão de vento bravo vai embora. Leader do Raid eu vou manter ou não? Eu quero muito jogar o Asa Luz. Vamos ver se vem outra coisa. É, foi meio bosta essa troca. É, enfrentar o Paladino. Canseira. O Grifo puto. Por enquanto só escudo, passar o turno. Ele por enquanto está só utilizando a arma e sumonando, né? Não jogou nem outra carta. Nenhuma outra. Vamos jogar o Guerreiro Asa Luz? Para ver o que vem? Agora somos amigos. Oi, amigos! Raza o Acorrentado. Novamente esse cara. Bom, o bom é que ele é 5-5-5, né? Não é desperdício jogado. Mas o efeito realmente eu não vou conseguir usar, porque eu já tenho cartas repetidas no deck. Sabe o que me fode? É porque eu leio a carta lá e eu falo, Se não houver cards repetidas. Aí eu já faço a tradução. Cards, cartas, aí de vez em quando em baralho a fala. É, osso. Vamos lá. Cutilada. Eu tenho que tirar esse... Javali. Nojento, buffado. Esse buff aqui é foda. Benção do poder. Pronto para agir. Eu queria muito que viesse a arma logo para eu ficar retirando esses provocageiros. Você é obrigado a jogar o Raza. Desentregue-se totalmente, meu cabal. Pelo rei! Vou subjugar o Raza. As filhas da mãe têm 5 de vida. Muita vida. Não quero perder esse card, então eu vou jogar o Sandin. Não, eu vou jogar o Ogro. Quero ver como é que ele vai reagir. Achei que ele ia buffar e ia me matar o Raza, mas... Estava sem o buff, pelo jeito. Jogo mais um Sandin ou jogo esta? Não, mas aí vai sobrar dois cristais. Eu não vou poder fazer nada com esses dois cristais. Não dá para usar e executar ninguém além do Raza. E eu não vou matar a minha própria carta. Vamos ver. Sandin com Clériga? Ah, play, né? Bora na face. Bora ver o que ele consegue fazer com esse tabuleiro cheio. Carregado e engatilhado. Apresentando-me para o serviço. Não, acho que ele vai derrubar o Sandin. Sem dúvida. Esta carta aqui eu não queria ter perdido a Clériga. Talvez eu devesse ter eliminado esse vagabundo aqui. Hum, infelizmente com o Guerreiro eu não tenho dano em área. Vou jogar esta carta aqui, né? É, vou jogar ela. Espero que você goste da minha invenção. Vamos ver se ele vai matar o Raza agora. É, mata o Raza. Ou magia ainda. Eu queria utilizar a Gnoma para matar essa aqui. Pronto para agir! A Engenheira. Esse provocar seria um saco se eu não tivesse investida. Porque eu ia perder a minha letal. Porém, se ferrou. GG! Já era. Levantar escudo. Compra de card. Bom. Recebo 5 de armadura. Mas eu troco ele pela Engenheira. Porque a Engenheira já... Já é um lacaio, né? É uma boa carta. Eu estou pensando. Mas eu acho que eu não vou trocar, não. Vou deixar lá. Vitória ou morte. Senhor da Guerra vai embora. Campeão vai embora. Engenheira pode deixar. Decidi não botar aquela carta que eu ganhei no turno passado. Porque simplesmente eu não vou conseguir fazer muito uso da armadura. Lá para frente tem cartas que você consegue utilizar o tanto de armadura para causar dano em um lacaio. Tem outras cartas que se beneficiam da armadura. Mas, por enquanto, não. Jogo isso e jogo a Engenheira ou não? Não, né? Vai só perder vida aqui mesmo. Na verdade, eu vou fazer isto aqui. Vou jogar isto com isto. Vamos ver se eu forço aqui uma magia. Não, não forcei. Vai aqui, garoto. Manda aquele balaço. Porra, velho. Na face é foda. Bufei para atirar e se provocar. Ia jogar o Lillard do Raid, só que a vida dele ia ficar baixa. Ele poderia matar com Cobolt. Aí, agora foi bom. Vou, inclusive, tirar esta porcaria aqui também. Nossa, cara. Eu quero muito deixar ele vivo. Eu não quero deixar ele com life baixo. Mas, sacrificar um 3-2 nisso aqui também, dói na alma. Bora fazer isto aqui, né? Praticamente, seria um tanto faz, já que ele usou um fogo do inferno. 5, vamos ver a Engenheira. Junto com o Lillard do Raid. Ah, filha da mãe, jogar isto aqui. Nossa, poderia ter batido com o Lillard do Raid, né? Ele sobreviveria e a Engenheira também. Mas, deixar ele com mais vida também não é de tudo ruim. Ah, agora se ferreu. Gastou os cristais tudo nisso aí. Já era. Acerta bem forte e bem rápido. Bora lá, só falta mais 3 partidas para a gente finalizar com o Guerreiro. Tira o Ogro. Vou tirar a Engenheira, vou deixar a compra para depois também. É, vou deixar para depois. Deixa o Yet. Caramba, só veio a carta pesada que eu gosto de usar no final. Silêncio no início tem pouco uso. Geralmente. É por isso que eu estou querendo, inclusive, pegar a Corujinha. A Corujinha tem um custo mais baixo. Aí eu não me culpo tanto de quando... Tipo assim, quando eu pego ela na primeira mão. Mas essa carta aqui é muito boa. Eu curto demais. Não tinha nem opção, só usar a armadura e já era. Não tem custo 2 na mão. Tem só a Clériga. Clériga sozinha sem ter 2 no tabuleiro é osso. Agora eu vou até jogar a Engenheira. Não deveria ter sido descartado. Pensei em usar o golpe heróico e a armadura, mas... Achei que não ia valer a pena. Hum, o que eu faço aqui? Bato nessa porcaria e tiro com o golpe heróico? Ela não pode fazer muita coisa com ele também. Decidi fazer isso pra jogar a Clériga. e depois utilizar o Senhor da Guerra. Foi bom, não foi de tudo ruim não. Já utilizou uma Polimorfia. Daí mais quando a Polimorfia é num Campeão de Vento Bravo, por exemplo. Jogar isso aqui agora pra mim não vai ter tanta utilidade. Porque ele já vai começar a jogar a Lakaia Forte. É, agora eu vou perder o Yeti. Com certeza. Eu espero que você goste da minha invenção. Eles nunca vão saber o que os atingiu. Vou eliminar aquela porcaria ali também. O chefe guerreiro! O grito em perdão! Tiro. E queda. Pronto, limpei. Limpei o tabuleiro. Agora é só controlar. Mas ela ainda tem magia pra caralho pra usar ali. Nossa, se ele tivesse utilizado aqui na Mordelisca, eu já usava o Executar e já finalizava bem. Os lobos de gelo estão prontos. Vou utilizar isso aqui só pra usar mesmo. Tua magia não são para você. Vou tentar. Pela aliança! Vamos ver o que sai disso aí. Caramba. Se viesse dois aqui, eu ia ficar puto. Porque ele conseguiu eliminar com qualquer lakai. Agora ele se fodeu. Tem muito dano na mesa. Vamos usar o Executar aqui só de sacanagem. E finalizar. Já era. GG. 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 Essa mão começou boa. Turno dois, três, quatro. Caçador de vez em quando dá trabalho. Quando ele consegue ficar limpando o tabuleiro e consegue ficar jogando muitos lakais, bufando com o lobo, dá uma dor de cabeça violenta. Mas eu tô com um deck bom pra counterar ele. Vamos jogar aqui o Berserkramani. Ah, vou bufar e aproveitar e matar com a arma. Próximo turno eu já jogo o Leader do Raid e chego batendo com violência. Caramba, velho. Tiro múltiplo. Que bicho cagado, velho. Vou aproveitar essa investida aqui. Já posso usar na face. Depois eu protejo o Sendin. Cara, eu não lembro se antigamente você podia utilizar o tiro múltiplo quando tinha só um lacaio dentro do tabuleiro. Por que eu utilizar quando tem só um? Não, mas eu creio que essa opção era do jogador mesmo. É um desperdício do cacete utilizar quando tem só um. O ideal é utilizar quando tem dois. Ah, caramba, velho. Jogar o Sendin pra bloquear essas porcaria aqui é osso. Mas, fazer o quê? Tava pensando em jogar o Demolidor, mas ia sobrar muitos cristais de mana. Caramba, usou tudo o que tinha aí. Vamos ver se ele tem mais alguma magia, né? Não precisa arriscar tanto. Na hora dele acertar isso aqui, ele não acerta. Vem um Executar, só pra mandar aqui, ó. Só pra fuder ele. Vem. Você. Tem duas no deck. Ah, agora também se vim é sacanagem. Posso silenciar essa bagaça aqui. Na verdade, eu silenciaria o líder do raid. Compensa mais, né? Aí eu bato nisso aqui, tomo pouco dano. É, bora fazer essa. Mas posso matar também com um golpe heróico, né? Aí ele fica com uma mão na frente e outra atrás, porque ele não tem nem carta na mão. Limpa a borda ou não? Não, bora aproveitar aqui pra jogar o Senhor da Guerra. Sua magia não salvará o Senhor da Guerra. É a aliança! Ah, dá pra fazer isso. Tava pensando em jogar o Senhor da Guerra, mas falei, ah, no próximo turno, se todo mundo aqui sobreviver, também dá na mesma. Perfeito. Se brincar, até ganho agora, hein? 6 com 5, 11. 11 com 5, 16. 19. Só o ouro. Vamos jogar o Granadão. 9, 9. GG. Já era. Beleza, ganhamos o Retardador de Arcanita e finalizamos a quest do guerreiro. A quest não, né? Conseguimos, finalmente, os cards básicos. Ainda falta coisa pra caramba, jovens. Mas bora lá, a gente tá quase terminando. Retardador de Arcanita, 5, 5, 2. Carta boa pra caramba, remove muita coisa. Pena que não vou poder usar também. As melhores cartas sempre estão lá quando você termina de pegar os cards básicos, né? Druida, Protetor, Cascaferro, né? Vamos mostrar aqui. O que que tem? Druida, você ganha o Protetor, Cascaferro. Ah, cadê? O guerreiro, você ganha o Retardador de Arcanita. Bom demais. O Warlock a gente ganhou, qual foi mesmo? O Infernal Medonho. Praticamente todas as classes a última carta é boa pra caramba. A do Sacerdote foi o Controle Mental, que eu falei pra vocês, né? Pode ser uma faca de dois gumes, porque é uma carta de custo muito cara. Mas ela é muito boa pra você controlar lendários e tal. Do Mago, Golpo Flamejante, eu acho que foi a última, não foi? É um custo 7, dando em área um dos melhores do jogo, sem sombra de dúvida. É, gente, falta muito chão ainda, né? Faltam, vamos ver, deve estar o guerreiro aqui. Faltam quatro classes ainda, Caçador, Xamã, Ladino e Paladino. Isso mesmo. Bom, jovens, no próximo vídeo a gente vê qual será a próxima classe que eu vou utilizar pra liberar os cards básicos. Se cuidem, valeu e até mais. Fui!